Eu não sei se você sabe, mas a mídia mente pra você sem parar, mente a todo momento, porque assim eles conseguem te controlar, eles conseguem fazer com que você, dessa forma, reaja como eles querem que reaja, porque as pessoas só podem raciocinar quando elas têm os fatos, quando elas têm aquilo que acontece. E se você só tem um lado da moeda, então você só raciocina de uma forma. Foi assim no caso do Lulinha, o Lulinha da noite pro dia de zelador, de zoológico, se torna um multibilionário. É assim no caso do desarmamento, onde eles alteram os dados pra que você pense que um cidadão de bem armado causa grandes problemas pra população. No entanto, os homicídios com armas de fogo só têm aumentado, porque bandido não tá preocupado com porte de armas. Foi assim no caso do Petrolão, só quando a merda já explodiu no ventilador, que eles foram noticiar alguma coisa. No caso da JBS, que já fazia lobby entre os políticos, né? A maioria dos políticos ali financiados pela JBS, mas só depois que eles vão noticiar. E foi assim também no caso das nossas eleições, que foram uma fraude. Uma apuração secreta das urnas é, por si só, fraude. E isso é diferente da engenharia social que eles já fazem, já tentam fazer em você. Esse domingo, por exemplo, eu estava assistindo o Fantástico, né? E havia lá uma juíza, né? E a filha da juíza, ai, mamãe, eu queria pagar o aborto pra minha amiguinha. Aí ela, filha, como é que você não me conta isso? Eu sou juíza, isso é crime. Aí a menina chorando, ai, mamãe, eu acho que eu estava certa. E ela, ai, minha filha, me abraça forte aqui, que você estava certa querendo matar uma vida inocente dentro do útero da sua amiguinha. A mentira é diferente da engenharia social que eles já fazem em você. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você não vê uma notícia positiva a respeito do Trump. Até soltaram uma notícia que eles encontraram em um blog, em um forchan, de que o Trump pagou putas pra mijar na cama do Obama. Um negócio absurdo. Agora eu quero que vocês vejam essa reportagem aqui. Por exemplo, depois dos atentados de Londres, eles quiseram fazer uma reportagem pra fazer com que as pessoas fossem simpáticas aos muçulmanos. E aí, encenaram lá uma manifestação de muçulmanos pela paz, contra o ISIS, todos chorosos, mães contra os atentados terroristas. Vejam só a encenação que a CNN fez. A reportagem. E o que eu quero mostrar agora, viu, é uma cena maravilhosa. Um, these are, uh, Muslim mums, um, this little fella here, uh, he's brought a little sign, and this is in commemoration. You can see his little sign, to the heroes of London, uh, there are flowers on the street here, um, ladies with hashtag turn to love, hashtag ISIS equals enemies of Islam, hashtag ISIS will lose, hashtag turn to London, and I think, uh, a poignant scene, and a scene we should sit on just for you viewers, uh, to understand exactly how people feel here, on the streets of London, so close to what were such brutal attacks last night. We'll talk news. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?